FITNESS Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro o quanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro o quanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar E aí, gostaram desse vídeo? Fit Dance é a maior comunidade de dança do planeta E eu vou deixar uma dica importante pra você Ativa o sininho pra você não perder nenhuma coreografia Tem coreografia todo dia, o quê? Você ainda não está inscrito? Pega essa, se inscreve, ativa o sininho geral, hein? E vem fazer parte dessa comunidade Fit Dance, juntos nós felizes!